Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e se você nunca fez, nós vamos fazer juntos agora. Se você já fez, nós vamos fazer juntos também. Nós vamos ler Efésios 2, todo o capítulo Efésios 2, aqui no Word, nesse caso, tá? No Word não, né? No aplicativo do Linux aqui, do Word. Eu sempre esqueço o nome. E a gente vai ler parte a parte e entender a mensagem de Efésios 2. Por que eu vou fazer isso? Eu percebi que alguns irmãos não sabem muito sobre a doutrina da depravação total e da graça de Deus, né? E isso, eu já conversando com outras pessoas, eu fiquei sabendo que isso não é pregado nos púlpitos, né? E isso causa muita confusão, principalmente quando vai se tratar da doutrina da graça de Deus, né? Por que Deus tem que ser gracioso se eu sou tão bom? É isso. É basicamente isso. E é importante ler o texto todo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, eu convido você a sentar em algum lugar, colocar o celular encostado, pega a sua Bíblia para você acompanhar comigo. A nossa leitura vai ser um pouco diferente porque nós vamos respeitar o texto, tá? E não a maneira como ele vem na Bíblia de vocês. Então, veja por exemplo que na Bíblia de vocês, vocês têm capítulos, subtítulos e versículos, né? Nós não vamos fazer isso. A gente vai ler como Paulo escreveu. Paulo escreveu sem capítulos, sem versículos e sem subtítulos, tá? Mas, no meio do texto, Paulo faz a sua própria divisão. E é isso que a gente vai entender hoje, lendo direto o texto de Efésios 2. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu vou abrir aqui a minha tela. É só ativar aqui a telinha de compartilhe. Compartilhe o vídeo, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal. E esse é o nosso texto. Tá vendo? É assim que Efésios 2 provavelmente estaria escrito se Paulo estivesse feito ele em português, né? Com os temas aparentemente separados uns dos outros, né? Sem versículo, tá? Eu não sei onde estão os versículos aqui dentro, mas na leitura da sua Bíblia vai bater. Eu estou usando a Bíblia ACF. A gente vai começar desta maneira aqui, ó. Primeiro lendo todo o texto, como uma carta mesmo, que é o que ele fez, né? Depois lendo as partes do texto, entendendo ele por partes, tá bom? As partes do texto eu não considerei como os versículos. Eu considerei como partes mesmo. Aqui ele fala de uma coisa, aqui ele fala de outra. E sempre completando o texto de Paulo, beleza? E tem algumas notas também. Então vai ser uma aventura meio nova para muita gente. Vai ser bem interessante isso aí que você vai gostar. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Quero ver você se inscrever no canal também. Vai ter outras leituras desse tipo aqui, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente tem o texto, né? Nosso texto é Efésios 2. Deixa eu pegar meu chinelo aqui. Falar de chinelo eu lembro do Ricardo, que é membro do canal. Irmãos, vocês estão vendo isso aqui aberto, mas na área de membros tem mais estudos, tá? Esse é só um dos estudos. E primeiro quem assiste são os membros. Então você precisa ser membro do canal. Existe, por exemplo, um estudo sobre as doutrinas da graça, onde a gente tem apostila para você ler. Então você estuda na apostila, assiste o vídeo e entende as doutrinas da graça. Isso está disponível na área de membros. Está aí, é bem baratinho. Só vem aqui embaixo e clicar em ser membro para descobrir, tá bom? Vamos ler então. Finalmente vamos ler tudo, né? Antes de começar a ler, eu quero que você faça o que o nosso professor, querido doutor Martiloyd Jones ensinou. Ele diz o seguinte. Antes de você ler a Bíblia, tenha certeza de que ela é a Palavra de Deus. Entende? Trate ela como a Palavra de Deus. A revelação de Deus para você é a Bíblia. Antes de você ler a Bíblia também, entenda que a sua opinião não importa. O que importa é o que a Bíblia está te ensinando. E ela vai moldar a sua opinião, tá bom? Então, outro aspecto importante do ensino dele, não aplique a sua filosofia na Bíblia. Deixe que ela faça isso com você, perfeito? Então o texto corrido está aqui, nós vamos ler em uma tacada só. São muitos versículos. Depois nós vamos reler as partes de novo. Vai ser um vídeo longo e eu espero que você me acompanhe até o final. Primeiro trecho aqui, provavelmente que termina aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos nossos séculos, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens. Que naquele tempo, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar, em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, longe e aos que estavam perto. Ele evangelizou a paz aos que estavam longe e que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém. O texto é longo, né? É longo, mas é isso aí mesmo. É assim que tem que ler o texto. Não adianta ficar pegando o versículo lá embaixo, um em cima, e outro e montar a sua doutrina. A gente tem que entender agora o que Paulo disse aqui. E para isso, eu subdividi o texto em partes onde eu percebi que ele comece e termina um assunto. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, assim que eu tomar uma água aqui. E quando a gente está com sede, a água desce muito bem, né? Primeiro ponto aqui, na Bíblia. A primeira parte do texto diz o seguinte, Paulo, o texto começa falando o que acontece com aquele que estava longe de Cristo. E vos vivificou. Agora, presta atenção. Esse vos vivificou não tem no texto grego. Ele não tem no texto grego. Ele é uma conclusão baseada no verso 5 e 6 de Efésios 2. Tá bom? E eles colocaram aí. Alguns vão falar que não existe o termo vivificou. Outros vão falar que não existe nada no início. Mas o fato é que o início é estando vós mortos em ofensas e pecados. Beleza? Mas, tradicionalmente, se admite e vos vivificou aqui. Não é errado o texto. Porque o texto, a conclusão do versículo 5 e 6 é essa mesmo, tá? Então, o nosso estado anterior, estando vós mortos em ofensas e pecados. É esse o quadro do mundano. É assim que Deus encontra aquele que está perdido. Como morto. Morto por quê? Morto porque o pecado que nós amamos, nos matava perante Deus. Nenhum homem, sem que Deus faça isso por ele, nenhum homem pode chegar até Deus, porque ele está espiritualmente corrompido pelo pecado. O pecado não corrompe só o corpo do homem. O homem original, o homem natural, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Se Deus não chegar e nos dar vida, nós não conseguimos fazer nada. Isso chamamos de depravação total. Então, o primeiro ponto. E nos vivificou. Vivificar é dar vida. Não é fazer, se tornar capaz. Não é libertar o arbítrio, não. É dar vida. É fazer existir. Entende? Então, é pegar um corpo que está morto e vivificar. E vivificar é isso que Paulo está falando. E nos vivificou. E nos deu vida para a gente poder viver de novo. É isso. O outro ponto que chama a atenção é que antes do chamado, estávamos mortos. Nós fomos vivificados. E ele vai abraçar todo mundo aqui quando ele fala, e que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ele coloca os Efésios aqui agora. Os irmãos de Efésios. Ele fala, vocês andavam neste caminho antes de serem alcançados pela salvação. Antes da graça de Deus despertar vocês, vocês andavam segundo o curso deste mundo. O que significa segundo o curso deste mundo? Segundo o caminho deste mundo. Segundo o costume deste mundo. Segundo o mundo mesmo. E quando ele trata mundo, ele não está falando de cosmos aqui. Ele está usando o mundo como sistema mundano. Entende? Então, literalmente, ele está falando, e Deus nos deu vida quando nós andávamos seguindo o costume do pagão. Ou o costume do gentil. Ou o costume dos não alcançados. Seja lá o que for. E esse é um status que todos nós recebemos antes de sermos alcançados pela graça de Deus. Nascemos assim. Tá bom? Então, antes do chamado, estávamos mortos e fomos vivificados. O ponto 3 aqui. Andávamos segundo a vontade de Satanás. Ele fala aqui. Segundo o príncipe das potestades do ar. É isso que determina que cosmo aqui seja o mundo no sentido de sistema mundano e não cosmos, tá? Então, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, segundo a vontade de Satanás. Segundo o que Satanás quer que façamos, né? Antes de sermos alcançados pela graça de Deus, andávamos assim. E aí ele vai falar a respeito dos demais. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos da desobediência são aqueles que não foram alcançados pela graça. Eles continuam vivendo o curso deste mundo. O curso do príncipe da potestade do ar. Entende? Então, ele fez uma separação. Vocês foram vivificados por Deus. E que outro tempo vocês eram mortos. E andavam como os mortos, seguindo a vontade de Satanás. Tem uma nota aqui. A gente vai ler aqui. Essa nota está aqui no início. Nota 1. Sobre o sinergismo histórico. O sinergismo vai dizer que Deus não te ressuscita de vez. Ele te capacita a usar o seu livre-arbítrio para escolher a salvação. E se você não escolher a salvação, você não pode ser ressuscitado. Eles vão ensinar a graça preveniente. Mas isso é mais antigo do que o arminianismo. João Calvino comenta no comentário de Efésios. Ele comenta o seguinte. Os papistas... Então, você já pode ter certeza que os romanistas ensinavam isso, tá? Que são tão ávidos por agarrar-se a cada oportunidade que porventura tenham com o fim de enfraquecer a graça de Deus. E eu julgo ser a mesma coisa feita hoje por muitos religiosos. Afirmam que fora de Cristo estamos semi-mortos. Tá vendo isso aqui? Isso é comum hoje também dizer que nós não estávamos mortos. Nós estávamos semi-mortos. Por quê? Porque a graça de Deus recai sobre toda a humanidade e torna ela um semi-morto e não um morto. Ou algumas pessoas vão falar que torna ela machucada, mas não morta, né? Isso era ensinado pelos católicos, tá? Os papistas aqui, ó. Calvino escreveu a respeito disso. Entretanto, não foi a troco de nada que o próprio Senhor, tá falando de Jesus, e bem assim, este apóstolo, nos excluíram completamente da vida. Por que nos excluíram completamente da vida? Porque eles disseram que nós estávamos mortos e não semi-mortos, tá? Enquanto permanecemos em Adão. Esse permanecer em Adão é o homem natural, tá? Estávamos em Adão, o homem natural. E declaram que a regeneração é a nova vida da alma. Jesus falou, Paulo está falando agora. E que por meio daquela, que esta ressuscita dos mortos. Então, o termo ressuscita dos mortos aqui, contrário aos arminianos? Não, não na época de Calvino, contrário aos papistas, aos romanistas, aos católicos, tá? E que é por meio daquela, né? Que seja indestrutível, pois, este pensamento. Que a união da nossa alma com Deus é a genuína e única vida. E que fora de Cristo estamos completamente mortos. Como Paulo ensinou. Vamos recalvindo um comentáriozinho aqui a respeito da primeira parte do nosso texto. Beleza? Uma nota que é interessante para a gente, né? Então, a primeira parte vai falar sobre o nosso status. O nosso status atual, o que nós éramos e o que está acontecendo no mundo. Primeiro, Deus nos deu vida. Nós estávamos, literalmente, mortos espiritualmente, tá? Não é morto fisicamente, é morto espiritualmente, né? Isso por causa dos nossos ofensas e pecados. Antigamente, andávamos mortos assim. E vivíamos, por causa dessa morte espiritual, vivíamos seguindo o curso do mundo. Que é dominado por Satanás e pelo pecado, né? Assim como as pessoas que não receberam Cristo ainda vivem. Essa é a mensagem da primeira parte. Aí, vamos fazer a segunda parte nesse vídeo. E, de repente, eu encerro em outro vídeo as demais partes aqui. Acho que tem mais, né? Tem muitas partes. Vamos um pouquinho mais para frente, né? Vamos tentar pegar uma meia hora de vídeo, né? Vamos tentar pegar uma meia hora de vídeo, que vai ser legal. Essa aqui vai ser interessante. Paulo, então, vai repetir a regra lá de cima. Entre os quais, né? Essa regra tem que ser lida aqui, ó. É, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Paulo agora se inclui nesse caminho, né? Seguindo pelo ímpio, antes de ser chamado. Todos nós éramos assim. Essa é uma constatação importante, né? Alguns cristãos não imaginam que as pessoas do mundo estão caminhando com a ira de Deus. É como se fosse um peso. Lembra do peregrino? Lembra do peregrino agora. Então, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, que está afastada de Deus. Então, não é a graça de Deus que está sobre o homem no mundo. Não é a graça de Deus. A graça de Deus opera no mundo, fazendo com que o ser humano consiga crescer. Com que o ser humano consiga viver no mundo, entende? Agora, a graça salvífica de Deus não está nele. O que está nele é a ira de Deus. Como Paulo está falando isso agora. Fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos filhos da ira, como os outros também. Essa é a segunda parte, tá bom? Então, Paulo se inclui, e ele vai mostrar isso. Aqueles que estão longe de Deus. Eles não estão vivendo a graça de Deus. Eles estão sobre a sua ira. Sobre a sua ira, né? Esse é o caminho, escrevi aqui no ponto 2, que o homem usa o seu livre-arbítrio, como ensinado por John Wesley. Lembra do estudo, onde eu falei sobre o livre-arbítrio através de John Wesley, de Arminio e tudo mais? Então, John Wesley vai falar isso. Olha, o livre-arbítrio do homem só o afasta cada vez mais de Deus. Ele pode até desejar não pecar, mas no final ele acaba pecando porque gosta disso. Então, John Wesley vai falar isso, tá? Esse é o caminho que o homem segue naturalmente. O homem natural vive isso, tá? Terceiro ponto, isso nos colocava também como filhos da ira, porque a ira de Deus se levanta contra o pecador. Então, muita gente vai falar assim, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Isso é uma coisa complicada de afirmar, porque o texto está dizendo que tais homens já estão recebendo sobre si a ira de Deus. Aliás, eles são considerados como filhos da ira. Sabe por que eles são filhos da ira? Porque eles fazem a mesma coisa que Satanás. É como se eles tivessem nascido de Satanás e eles recebem também a ira de Deus. São filhos dessa ira. Eles vão recebendo a mesma sentença que ele recebe. Então, o ponto 2 aqui é bem importante. Tem uma nota aqui, uma nota aqui, a nota 3, né? Vamos ler a nota 3 aqui. Vamos ver o que ela fala. A nota 3 é um comentário de John Wesley sobre o verso 1. John Wesley escreveu o seguinte, vocês estavam mortos. Esse é o texto, né? Não apenas enfermos. John Wesley discordando do romanismo e hoje atualmente discordando da maioria dos remonstrantes, né? Não apenas enfermos, mas mortos. Absolutamente vazios de toda a vida espiritual e tão incapazes de vivificar a si mesmos quanto as pessoas literalmente mortas. Então, John Wesley está ensinando a mesma coisa. Vocês, você que está em casa, estava tão morto que poderia ser considerado como um defunto mesmo. Entende? Você era como um defunto. E como um defunto espiritual, você era incapaz de vivificar a si mesmo. Incapaz de fazer algo por você mesmo. Então, Paulo não usa o termo morto aqui apenas como um símbolo. É um símbolo importante. É um símbolo importante. Morto espiritualmente. Não é machucado, enfermo, semi-morto, como os papistas vão dizer. Não é morto, literalmente. Esse ponto aqui é bem importante, né? E é isso que a gente viu aqui. Paulo está introduzindo o texto, né? Entre os quais nós também andávamos. Tudo isso ele está fazendo para mostrar a graça de Deus agindo em você. Sabe? Como é que a graça de Deus te alcança? Ora, você estava como morto antes de Deus alcançar. Você estava morto espiritualmente. Você só obedecia os desejos do mundo. Você buscava a vontade do mundo de Satanás. E Deus te deu vida. Entende? Então, é isso que ele está falando no início aqui. Mas Deus... Ele vai falar no ponto 3 agora. Mas Deus, que Deus fez nesse tempo, né? Que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que Deus fez com isso? Deus nos curou porque estávamos doentes? Deus estendeu a mão porque nós estávamos afogando? Não. Ele nos deu vida. De novo. Entende? Você não era como alguém que estava afogando. Você já estava afogado. Você não era alguém que... Você não era um mendigo, como muita gente fala, né? Um dos exemplos que os arminianos usam é que você imagina um mendigo, né? Aí você imagina alguém oferecendo ajuda para o mendigo. O mendigo tem que aceitar a ajuda. Não, não é esse o caso, né? O texto está dizendo que nós, ainda mortos em nossas ofensas, Cristo nos deu vida, né? Não é uma negociação. E não tem como negociar com o morto. Esse é o nosso estado. Recebemos vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vários pontos surgem dessa conclusão de Paulo. Primeiro, mas Deus... Lógico, né? Só Deus poderia fazer o que nós não podemos. Podemos fazer. Vou ter aqui. Podemos fazer por nós. Então, não é o caso de você estar doente e Deus te dá o remédio e se você quiser tomar o remédio, você toma ou não. É o caso de você estar falecido e Deus te dá vida de novo. É isso que o texto está dizendo. Tá bom? Muitos falam, mas isso é simbólico. Sim, é simbólico mesmo, né? É óbvio que é simbólico. Você vai no mundo, as pessoas estão vivas. Elas não estão mortas. Elas estão vivas. Mas espiritualmente elas estão mortas. Sabe? O espiritual delas, a vida espiritual delas não existe para Deus. Existem para si mesmo. Eles são idólatras. Eles adoram a si mesmo. Buscam as coisas do mundo, mas não a Deus. Entende? É isso. Então, é só Deus mesmo que pode dar vida. Só Ele pode nos dar vida. Só Ele pode nos dar vida, né? E o mundo precisa desta vida. Entende? Um detalhe importante também, a gente estava falando sobre evangelismo, né? E aí, a gente começou a falar sobre o pecado na igreja. Olha, aí alguém falou que não é muito falado sobre o pecado na igreja, e que é falado de forma bem rápida, para não assustar as pessoas, né? E aí, a primeira coisa que veio na minha mente, olha, como é que eu vou evangelizar sem falar no pecado? É impossível evangelizar sem falar no pecado. Porque no evangelismo, você precisa informar a pessoa que sem Cristo ela está morta. Entende? Que sem Jesus, ela não tem vida espiritual. Mesmo que ela goste de Jesus, ela pode acreditar em Jesus, pode acreditar em quem ela quiser. Se ela não se entregar a Jesus, ela está morta. E é aí que os sinergistas vão ficar felizes. Nossa, aí, está vendo? Está sendo cinético. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que sem Cristo é impossível ter uma vida. E vocês vão ver diversas pessoas falando que isso é ruim, tá? Agora, por que isso não é pregado na igreja? Deveria ser pregado na igreja porque essa é uma realidade. Paulo está falando para crentes aqui. Está falando que vocês viviam assim. Vocês estavam mortos. Entende? Então, onde que entra essa ideia de você acabou de falar que a gente tem que se render a Jesus? Sim, nós nos rendemos a Jesus. Mas nós nos rendemos a Jesus quando Ele nos dá vida. Entende? Nós não negociamos com Jesus quando Ele nos dá vida. Nós nos rendemos a Jesus. É isso que acontece. Tá bom? Então, o motivo dessa ação monergista foi o fato de Deus ser rico em misericórdia. Não pela fé prevista. Então, o próprio texto está falando aqui que é Deus que é riquíssimo em misericórdia. Foi porque Deus é misericordioso que Ele te salvou. Entende? A misericórdia de Deus é que faz com que Ele salve as pessoas. Que Ele desperte as pessoas. Não é porque Ele viu em você alguma coisa boa. Entende? Falando para os gentios a gente pode chegar à mesma conclusão. Olha, gentios vocês e nós não fazíamos nada para Deus. Nós não colocaríamos Deus como prioridade se Ele não fizesse isso em nós. Então, Deus não tinha motivo para fazer isso a não ser que Ele fosse misericordioso e aplicasse isso a vocês. Então, é isso que aconteceu. Então, o motivo da ação monergista foi o fato de Deus rico em misericórdia. Não pela fé prevista mas pelo seu amor com o que nos amou. como o próprio texto está dizendo pelo seu muito amor com o que nos amou. Lembra de João 3,16? Está sendo aplicado aqui também. O texto continua relembrando estando nós mortos. Paulo vai falar isso várias vezes. Isso precisa estar na mente do crente. É isso que Paulo está falando. Olha, vocês que são gentios não se esqueçam. Vocês não fizeram nada para ser salvos. Vocês não vão fazer nada para ser salvos. e Deus não pode esperar de vocês nada para salvar vocês. Por isso que estando vós mortos estando nós mortos nos deu vida. Nos vivificou. Isso é importante. Paulo lembra isso várias vezes no capítulo 2. Você percebeu? E aí no ponto 4 aqui Paulo vai repetir nos vivificou. Paulo novamente nos lembra estávamos mortos. e eu vou repetir porque Paulo repetiu ali também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas ele relembrou o primeiro versículo nos vivificou relembrando de novo o primeiro versículo com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo estava olhando o resultado da fé que é um efeito de Deus também ele estava olhando esse resultado como algo já concluído então nós já fomos ressuscitados e é como se nós já estivéssemos vivendo com Deus. Entende? Ele colocou aqui e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa garantia de que nós seremos salvos ela não pertence a nós. Entende? Ela só existe porque Cristo existe. Se Cristo tivesse falhado ou se Cristo mudar de ideia agora acabou a sua vida. Você vai ser condenado. O que garante a nossa salvação é que Cristo está assentado ao lado de Deus. É ele que nos justifica. Então Paulo já está olhando o cenário todo completo. Olha, vocês foram salvos de tal maneira que é como se vocês já estivessem no céu. é isso que ele está dizendo. O próximo ponto pela sua graça uma coisa que eu já repeti pela graça sois salvos esta é a graça de Deus um efeito não merecido no homem nos ressuscitou. E ponto 7 isso mostra como é grande o seu amor por aqueles a quem tirou da morte para a vida. Saber daqueles a quem chamou para a salvação pela sua graça. Tem uma nota aqui que a gente vai ler também. Entende a importância desse ponto desse ponto 3 aqui do texto? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos estávamos mortos nessa época nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos ver a nota 2 aqui o que ela vai dizer. A nota 2 é sobre o pensamento remonstrante a respeito desse tema. Então para quem não sabe a remonstrância ela é um movimento anti-calvinista do século XVII se não me engano se não me falha a memória. E ela discorda do que a reforma protestante propôs a respeito da leitura da Bíblia. E na construção de fé no cânone de Dorte aliás nós temos as demonstrações dos erros do pensamento remonstrante. E o erro 5 vai tratar a respeito disso. Tem uma borboleta aqui se ela vier para cá eu vou ter que cortar o vídeo. Está ali o bichinho. Não é borboleta não é o bichinho. Eles ensinavam a seguinte heresia a eleição incompleta e não definida está vendo isso que eles ensinavam. Calma aí eu mudei aqui a eleição incompleta e não definida de certas pessoas para a salvação se baseou nisso que Deus previu que elas começariam a crer. Esse é o ponto ensinado na história da remonstrância. Entende? Eles ensinavam que você foi salvo porque Deus previu que você iria crer. por isso ele te elegeu para a salvação. Então Deus previu que eles começariam a crer se converter viver em santidade e piedade. Deus previu que você viveria em santidade até o fim. Então não é que você foi mantido por Deus é que Deus previu que você ia viver assim. Olha se isso que fosse verdade nós já teríamos perdido a salvação várias e várias e várias vezes porque se não é Deus para fazer com que a gente seja convertido como o próprio texto diz para fazer que nós vivamos em santidade como o próprio texto diz nós não conseguiríamos manter e Deus através das suas previsões veria que ninguém seria salvo. Entende? Então esse é o erro ensinado pelas remonstrantes na história. E até continuariam nisso por algum tempo. A eleição completa e definitiva de pessoas porém ocorreu porque Deus previu que elas perseverariam em fé conversão em santidade até o fim. Mas isso aqui é impossível. Você sabe que é impossível. A gente peca todos os dias. Então não tem como. Deus previu e nessa previsão ele não teria visto ninguém. No final só Jesus seria salvo. Mas isso aqui é ensinado por eles. Isto é a dignidade graciosa e evangélica por causa da qual a pessoa que é escolhida é mais digna que outra que não é escolhida. Olha esse ponto aqui interessante. eles classificam quem consegue chegar até o fim como mais importante até. Consequentemente a fé a obediência de fé a piedade e a perseverança não são frutos da imutável eleição para a glória. São condições e causas previamente requeridas e previstas como cumpridas naqueles que serão eleitos completamente. no contrário aquilo que Paulo acabou de ensinar. Nós não fomos salvos porque Deus previu isso em nós. O texto está falando nós estávamos mortos então qual foi a previsão de Deus a respeito da nossa vida? Estão mortos precisam receber vida. Lembra de Ezequiel 37? Aquele cenário de Ezequiel 37 é o mundo não é só o povo de Israel é todo o mundo que receberia a salvação de Deus. Estavam mortos como ossos e Deus que fez eles ressuscitarem. É isso que acontece no crente. O Cânone de Dorte que é um documento histórico e confiável traz a refutação. Este erro está em conflito com toda a escritura entendeu? Toda a escritura que repete constantemente para nossos ouvidos e corações estas e semelhantes afirmações. Eleição não é por obras mas por aquele que chama Romanos 9 11 E creram todos o que haviam sido destinados para a vida eterna Atos 13 48 Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele Efésios 1 4 que nós acabamos de ler Não foste vós que me escolheste a mim Jesus falando Pelo contrário eu vos escolhi a vós outros João 15 16 Se é pela graça já não é por obras do contrário não seria graça não seria graça Romanos 11 6 Nisto consiste o amor que não que nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho 1 João 4 versículo 10 texto 1 João 4 vai colaborar diretamente com Efésios 2 Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus porque nós não amamos a Deus antes mesmo mas que ele nos amou primeiro tem até um hino que fala sobre esse tema esse é o cânone de Dorte documento importante nós vimos o ponto 2 aqui a nota 2 então estamos nesta parte aqui resumindo e concluindo o que Paulo estava dizendo aos Efésios e que serve a nós que somos gentios também nesse caso é que nós antes de recebermos a salvação estávamos mortos e Deus decidiu nos salvar e ele nos deu vida isso acontece com aqueles que são salvos e nós pecávamos deliberadamente antes vivíamos segundo o curso do mundo não desejávamos a Deus desejávamos a Satanás e as obras de Satanás e não a Deus e aí Deus olhando o nosso quadro nos deu vida ele não nos capacitou a fazer alguma coisa não ele já nos ressuscitou entende esta mensagem de Paulo bom no próximo vídeo nós vamos continuar aqui da parte 4 em diante e vamos ver se a gente consegue terminar tudo o texto é longo mas é muito bom de ler então fique com Deus espero que vocês tenham gostado se gostaram curta o vídeo comentem aqui embaixo vocês viram que nós lemos documentos importantes entendemos o texto de Paulo eu acho que quando você for assistir o próximo vídeo você já vai ter lido todo o texto e isso vai ser bem interessante para você também os membros do canal vão ter acesso ao PDF desse estudo vou colocar lá no grupo de notificações fique com Deus e até mais